É isso aí amigão, tamo de volta, bora pro próximo vídeo, agora a gente vai estar trazendo pra vocês aí, manos, um Kenworth T-800 Pepe LZ Zaino by Maury, é amigão, é um caminhão da vida real que tem aí, né, de um gringo aí, e o cara trouxe aí no estilo aí pro American Truck, beleza? Tá aí o bruto aí, amigão, tá aí o T-800, muito top, antenas ali com animação, pá, roncão da hora, ó. O interiorzão aí massa, olha, olha, olha a alavanca de câmbio aqui, amigão, cê é doido hein, ó, tá maluco amigão, cê é doido, top demais hein, vamos rodar um tiquinho aqui com ele pra gente ver, já que a gente vai lá na concessionária. Tchau, 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 tchau. Top demais hein, cê é doido, vou estacionar aqui. Tá bem da hora o mode aí, puxar o menu aqui, vamos lá na concessionária mais uma vez, acessar a concessionária de modes e ele vai tá aqui, beleza? Ele tá na concessionária de moldes e também na loja, né? Ele vai ter duas cabines, quando você troca a cabine ele coloca ali o paralama traseiro Se você tira a cabine, aí ele fica sem o paralama, beleza? Fica o paralama aberto, só o paralama na lateral ali Chassi é um só, motores é o mesmo esquema, tá? Aqui em cima tem motor pra 1.38 E se você subir aqui, ó Você vai achar o da 1.39 Que é esse aqui, ó, 1.38, 1.39 Esses outros aqui ficam sem som, tá? Então é esses dois aqui, ó, beleza? E se tratando de transmissão tem várias aí No interiorzão dele vai ter duas opções aí Pra colocar o volante, você vem na última opção ali E você escolhe os volantes aí que vocês querem utilizar, né? São vários volantes aí, pode estar usando no molde Ele tá compatível aí com alguns itens das DLCs aí também Beleza? Se você não quiser esse parasol aparecendo do lado de dentro, né? Porque atrapalha um pouco a visão É só você tirar Ele vai continuar aparecendo do lado de fora Mas dentro vai ser como se não tivesse Fica bem da hora isso aí Nos opcionais aqui, galera Vocês tem alguns opcionais aqui de Protetor ali do farol, né? Lá ele aparece ali em cima da lente do farol ali Aqui você coloca logo, mano Top demais Aqui dá pra você colocar aí e trocar a grade São duas opções Antena Aqui as antenas animadas aqui Que vocês podem colocar sobre o retrovisor Luzes Buzinas E é isso Não tem mais o que mexer Aí dá pra você colocar as luzes na lateral aí, né? Se você quiser E ele tem uns lameirão também Que vocês podem colocar, né? Na verdade uns lameirinho aí Uns lameirinho até legal, mano Bem da hora aí Tá bom? Tem uns Capitão América ali também, ó Bem top Dá pra colocar Misturado também, né? Se vocês quiserem E é isso aí Mais um moldezão top aí Funcionando de boa Na 1.38 E 1.39 Aí do American Truck Belezinha? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo É nóis Tamo junto Valeu Vamos ver o que a gente vai fazer aí na madruga aí Não sei se eu vou fazer live, galera Mas Quem sabe a gente não traz mais algumas gameplay Mais uns vídeos aí pra vocês É isso aí, beleza? Reza Gamers Valeu Tamo junto E eu fui Valeu Falou